Sente o grave do Mega Batidão Oficia É Tidê Manuá É Fá Vá Vá Aê Textão do Avaz Eita, na metralha dos baile Só mandelão Textão do Sol O Caveira O Tão Vai começar O momento que vocês pediram tanto Todo mundo levantando as mãos Levanta as mãos aí Levanta as mãos Sente a energia positiva Vamos jogar vibe positiva Sente a vibe Sente a vibe Essa é a hora e o momento Momento de euforia É a hora e o momento Momento de euforia O Caveira O Tão Trazendo alegria DJ Chalou aí Sente a cervejinha Jogando a puta pra parte Jogando a puta pra cima É Rave e venci para Então coloca a minha Jogando a puta pra parte Jogando a puta pra cima É Rave e venci para Então coloca a minha Sela tão louca Louquinha Loucona Loucaça Na Rave do Caveirão Bebe o Whisky de Cachaça Na Rave do Caveirão É Rave do Caveirão Eu vou pra lá e pensar Ritinho de verão Essa aqui é lançamento Ritinho de verão Essa aqui é lançamento O dedo tem lança rei Só pra ver pro pou no chão Vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Onde fica o Pitch? É o Manoloz O Magnifico O Magnifico Tchau, tchau.